Salve, salve pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Joia, professor de biologia aqui do Prevup. E no vídeo de hoje, gente, eu queria trazer para vocês um tema muito importante para o nosso país, que é a questão da contaminação do solo. A poluição é um tema muito recorrente nas provas, nas questões do Enem. E é muito importante você, como aluno, revisar todos os fatores, todos os contaminantes, todos os poluentes que podem interferir nos ciclos que mantêm o equilíbrio na natureza. No tamanho do nosso país, pelo seu imensidão e também pela sua grande atividade agrária, você tem que se preocupar em relação a essa contaminação do solo, principalmente pelos chamados agrotóxicos, toxinas que são usadas para combater pragas que podem eventualmente aparecer. E esse uso de agrotóxicos tem uma certa interferência no ciclo natural. Trazendo um pouco para a biologia, lá na parte da ecologia, nós percebemos que existe uma chamada cadeia alimentar, onde tem um produtor, que pode ser uma planta, uma alga e outro ser vivo, que produz a própria energia. E consumidores que vão consumindo essa energia ao longo dessa cadeia. É só lembrar que esses produtores são seres que podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Esses consumidores não produzem as suas próprias energias, porque são heterotróficos e precisam consumir essa energia dessa fonte de produção e de outros consumidores. Fazendo uma certa sequência de consumo que a gente chama de cadeia alimentar ou cadeia trófica, que é um tema que pode provavelmente cair no Enem também. Que é um assunto que, se vocês não lembram, tem um vídeo lá no canal da UPE nas redes, em que eu vou explicar para vocês toda essa questão dos ciclos de equilíbrio da natureza em relação à cadeia alimentar e também os chamados ciclos biogeoquímicos.